Oi, meus amores! Sejam bem-vindos! Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que acontece com todo mundo. Acho não, eu tenho certeza que acontece com você, que acontece comigo, que acontece com a sua mãe, com o seu pai, com os seus amigos, com todo mundo. Porque nós somos seres humanos. Ah, mas o que é isso, Guilherme? Calma, já vou falar. Tem uma aluna lá no meu programa Desvendando a Lei da Atração, e lá no programa a gente tem um grupo secreto, né, no Facebook. E ela postou uma pergunta lá, uma dúvida que ela tem, que eu já respondi por lá, mas eu achei tão interessante a dúvida dela, que eu decidi fazer isso aqui pra vocês e mostrar pra vocês um pouco como vocês podem mudar uma emoção negativa, aquele dia que você tá mal, aquele dia que você não tá conseguindo fazer com que nada te alegre. Então, eu vou ler a pergunta dela aqui, e eu queria saber quem de vocês, aí do outro lado, se identifica, tá? Eu me identifiquei, e aí eu tenho uma história pra contar, olha só. Ela falou assim, Então, eu já respondi por lá, pelo grupo secreto, Mas eu vou responder aqui agora pra você também. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa turma incrível do Desvendando a Lei da Atração, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você participar do programa, que o conteúdo tá incrível, e o investimento tá sensacional. Então, se você quiser mais informações, depois você clica aqui em cima. Mas vamos à resposta da pergunta. Quando a gente tem uma emoção negativa, e a gente não consegue mudar, geralmente é porque a gente tá tentando entender aquela emoção negativa. Ah não, quando a gente começa a ficar consciente, né? De como o universo funciona, e como a Lei da Atração funciona, a gente quer entender. Por que eu tô pensando desse jeito? Por que eu tô me sentindo desse jeito? Só que, às vezes, quando você tá com uma emoção negativa, como uma angústia, raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, que você não sabe de onde vem, quanto mais você procura aquilo ali, quanto mais você cava, mais fundo fica o buraco. E aí você não consegue sair daquilo. Não consegue sair daquela emoção negativa. Então, o que eu queria te falar aqui, é que o primeiro passo pra transformação, é a aceitação. Se você não aceita aquela emoção negativa, ela vai permanecer ali por mais tempo. Parece, na nossa percepção, parece que tem que ser o contrário, né? Ah, se eu aceitar que isso aqui tá dentro de mim agora, se eu aceitar que eu tô sentindo isso aqui agora, eu vou ficar assim pra sempre, mas não é. É o contrário. Quando você luta contra alguma coisa que tá acontecendo no momento presente, aqui e agora, você intensifica isso. Isso vai ficando cada vez maior. Então, se você tá angustiado, e você fica tentando entender da onde vem essa angústia, ou você fica preocupado porque você tá angustiado, ou você fica dizendo pra você mesmo, ah, eu não posso ficar angustiado, eu não posso ficar angustiado, porque senão eu vou atrair coisas ruins. Eu tô com essa angústia, eu tô com essa tristeza aqui, eu não posso me sentir desse jeito. E aí vem a culpa. Eu não podia estar me sentindo desse jeito porque eu já sou consciente o suficiente pra saber que uma emoção negativa não pode estar aqui. Porque se eu tô sentindo uma coisa negativa, significa que a minha energia tá negativa. E aí alguma coisa ruim vai acontecer comigo, e aí você começa a entrar nessa, e isso só aumenta dentro de você. Ou seja, você tá brigando contra o que é. Você tá lutando contra alguma coisa que tá se apresentando pra você aqui e agora. Então, para! Para! Respira e aceita. Respira fundo e diz, tudo bem, já tentei meditar, já tentei fazer o exercício físico, já tentei ouvir uma música. Beleza, não funcionou? Ok. Vou parar um pouco e vou só aceitar. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito essa emoção negativa. Com certeza, alguma transformação vai acontecer a partir daí. Aí sim, a meditação pode... Aí sim, a meditação vai ter um efeito. Aí sim, o exercício físico vai ter um efeito. Aí sim, a música legal que você tá dançando em casa, pelado, se você quiser, eu faço. Podem rir de mim. Mas aí sim que tudo isso começa a fazer efeito. Porque se você tentar fazer todas essas coisas, e continuar lutando com aquela emoção negativa que você tá sentindo, nada vai funcionar. Tudo começa pela aceitação. Combinado, tem que ter aceitação. E aí eu queria te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu acordei super angustiado. Assim, foi um dia que eu trabalhei até tarde, eu trabalhei até seis da manhã. Editando vídeo pra vocês, fazendo coisa pra vocês, enfim. Tá, antes de eu contar a história, fala pra mim se você se identificou com isso. Já não aconteceu com você? Comigo já aconteceu muito. E acontece. Então até essa história que eu vou contar é sobre isso. Mas fala aqui. Quem se identificou, fala eu. Eu. Só isso. Eu duvido que você não tenha se identificado. Todo mundo passa por isso. Pelo amor de Deus. Ó. Tá vendo? Eu, 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 eu. Todo mundo. Então, comigo também acontece. Não é porque eu tô aqui, do outro lado, falando sobre lei da atração, ensinando você que não acontece. Acontece sim. Eu sou igual a você. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Talvez eu tenha praticado um pouco mais de tempo a lei da atração, ou tenho meditado por um pouco mais de tempo do que você, mas a gente é ser humano, a gente é tudo igual. Só o Aquiles que não é, que tá deitado no sofá, que é o bichinho que tá super conectado sempre. Né, Aquiles? Depois eu mostro ele pra vocês. Tá, mas vamos lá. O que que aconteceu comigo? Eu acordei super angustiado ontem, porque, não tô dando desculpa ou justificativa, mas foi uma noite que eu fui dormir seis da manhã, porque eu tava trabalhando, queria aproveitar o silêncio da madrugada pra trabalhar. Aí eu dormi de seis da manhã até as dez da manhã. Eu dormi por quatro horas só. Não façam isso, tá? Dorme bem, dorme as oito horas direitinho. Foi um dia atípico. É, porque eu gosto de dormir oito horas por dia. Quem não, né? Quem não gosta? Então, quando eu acordei, eu já acordei pensando no que eu tinha que fazer, nos e-mails que eu tinha que mandar, nas coisas que eu precisava resolver, e a minha mente já começou a trabalhar muito rápido, porque a mente é rápida, né? Ela vai lá, tum, 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 pensamento, pensamento, pensamento. A função da mente é pensar. Então, ela vai fazer isso. Só que, eu costumo acordar, tomar um banho, eu energizo minha água, vou pra varanda, observo o céu, o sol, o mar, aí energizo minha água, bebo minha água, vou meditar. Essa é a minha preparação, de manhã, quando eu acordo, pra começar o meu dia. Só depois disso, que eu começo a trabalhar. Mas, nesse dia, eu não fiz isso. Como eu acordei já, ah, tem um monte de coisa pra fazer, eu fui direto pro computador, já comecei a fazer algumas coisas, e eu tinha dormido pouco, mas quando eu acordei, eu acordei com aquela sensação ruim, aqui, no peito e na boca do estômago, e eu percebi, eu logo percebi que eu tava angustiado, mas eu não sabia de onde tava vindo aquela angústia. Olhando agora, talvez seja, do tanto de coisa que eu tinha pra fazer e não tava conseguindo realizar tudo que eu tinha pra fazer, em pouco tempo. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou trabalhar essa angústia quando eu meditar. Aí eu fiquei, né, por que que eu tô com essa angústia? Eu fiquei me perguntando, por que que eu tô angustiado? Por que que eu tô angustiado? E trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. Aí eu falei, tá, eu vou meditar. Mas aí eu não conseguia sair do trabalho, aí eu... Trabalhando, 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 trabalhando. Aí, eu... depois disso, eu falei, tá, eu não tô mais aguentando isso aqui, tá me fazendo mal mesmo. Eu vou... Eu vou parar tudo e vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu fui, energizei a água, mas isso já tinha passado umas duas horas, tá? Eu angustiado, olha só, eu demorei bastante. Porque o... O melhor é você sentir que tem emoção negativa e já trabalhar, tá? Aí eu fui, energizei minha água, sentei pra meditar, e eu falei, bom, hoje eu vou... Eu vou usar um óleo essencial que eu gosto muito, que me ajuda muito nas meditações. Mas pra aquele dia, né, ontem, especificamente, ele... Ele ia... Eu sabia que ele ia me auxiliar muito, esse óleo essencial. Óleo essencial, pra quem não sabe, é... Óleo essencial puro, ele vem direto da planta, assim, ele é a alma da planta, então ele contém toda a energia da planta. E o que eu usei foi um que ativa a intuição, que limpa a nossa energia, ajuda a fazer uma renovação energética, ele é maravilhoso. Ele expande a consciência, ele te deixa muito calmo, muito relaxado, então, ele abre a sua energia pra transformação mesmo. E é legal porque ele... Esse óleo essencial também... Ele equilibra a sua energia feminina, ou seja, ele te torna mais sensitivo, menos racional, menos lógico, porque a energia masculina é mais lógica, mais racional, mais direta, mais objetiva, porque eu tava muito com isso, né? Então eu queria me acalmar, eu queria ficar sensitivo, perceptivo, pra trabalhar aquela angústia que tava dentro de mim. Aí eu falei, ok, vou usar esse óleo essencial, que eu já vou dizer qual é, calma, mas eu quero contar a história primeiro. Coloquei umas gotinhas na minha mão, fiz uma energização que eu sempre faço quando eu tô precisando, assim, uma limpeza mais... tá! Mais profunda. E aí comecei a meditar. E a primeira coisa que eu percebi foi isso, que eu falei antes, que eu não tava aceitando. Eu tava lutando contra a emoção negativa. essa foi minha primeira percepção. À medida que eu comecei a inalar o óleo essencial, comecei a fazer a limpeza, eu fui percebendo isso, que eu precisava me entregar pra aquela emoção negativa, que eu precisava aceitar, me render aquilo, porque senão a transformação não ia acontecer. E aí eu acabei até meditando em pé esse dia. Ai, como assim, Guilherme? Você medita em pé? Sim. Às vezes, quando acontece esse tipo de coisa, assim, mais... né? Mais pesada, entre aspas, vamos dizer. Então, eu me trabalhei, aí eu meditei por uns dez minutinhos só, e o efeito do óleo essencial junto com a meditação, junto com aquela limpeza energética que eu fiz, quando eu acabei, eu tava... eu tava completamente renovado. Aquela angústia tinha ido embora, ela tinha se dissolvido na minha luz. Porque eu conseguia acessar a minha fonte de energia. E isso é incrível. É esse caminho que a gente tem que aprender. a fazer. O caminho de volta pra nossa fonte. Então, o óleo essencial que me ajudou a fazer isso, né, nesse momento, foi esse aqui. Não sei se dá pra enxergar bem, vou tentar dar o foco aqui nele. É o óleo essencial de sálvia. Tá dando pra ver? Aqui. Não sei se dá pra ver muito bem. É sálvia esclaréia. Tá? Sálvia esclaréia. Ele é maravilhoso. Pra quem não sabe, o meu marido é aromaterapeuta. Ele tem uma loja de produtos que ele desenvolve, a Essencial Organics. Aqui no Rio de Janeiro tem. Quem quiser ir na loja física, né, mas quem não for do Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro é na Barra ou no Recreio. Barra da Tijuca ou Recreio. Tem três lojas. Mas pra quem não quiser ir na loja física ou quiser comprar pela internet, eu vou deixar... Eu deixei o link já, já tá aqui o link pra você adquirir se você quiser, tá? Porque muita gente me pede quais os óleos essenciais que eu uso quando eu faço meditação. Eu uso esse aqui pra meditação, pra... Antes de dormir, pra fazer atendimentos quando eu leio o tarot, quando eu faço um alinhamento energético em alguém, eu sempre uso pra abrir minha intuição, pra limpar a energia. Então ele é maravilhoso. E tem uma... E eu quero dar de presente uma aula especial pra quem quiser adquirir esse óleo essencial aqui, tá? Vem 10ml, ele é 100% puro. E aí eu vou dar de presente uma videoaula pra você que adquiriu esse óleo essencial, pra você aprender como fazer essa energização aí que eu fiz. Como fazer uma meditação, como utilizar o óleo essencial. Você vai receber logo depois que você adquirir pelo site, tá bom? Se você adquirir na loja física, aí você... Você solicita lá, olha, eu vi o vídeo do Guilherme e tal. Aí vão anotar seu nome e seu e-mail e você vai receber a aula do mesmo jeito. Mas só quem comprar por esse link aqui que tá em cima vai receber a aula, ok? É só isso. Só você comprar o óleo essencial... Eu vou dar o site, né? O site é www.organicsbr.com Mas o link tá aqui em cima, direto pro link do óleo essencial, tá? E eu gosto de usar também com o difusor elétrico. Eu pingo algumas gotinhas aqui do óleo essencial, coloco na parede, tá vendo? Ó. Coloco na parede e aí ele... Ele difunde o cheirinho do óleo essencial e você fica inalando enquanto você tá meditando ou enquanto você tá fazendo alguma energização, enfim. Tá bom? Então quem quiser ter acesso a esse aqui é só clicar no link e comprando por esse link você vai receber a minha aula onde eu vou te explicar como meditar com o óleo essencial de Salve e Esclareia, tá? É o nome dele. Salve e Esclareia. Que vai ajudar a limpar a sua energia, abrir sua intuição, expandir a sua consciência e equilibrar a sua energia feminina. Inclusive, pras mulheres, ele equilibra os hormônios femininos, tá? Ele é incrível. Esse óleo é fascinante. Então, se você quiser, eu super recomendo mesmo. É um dos óleos essenciais que eu mais uso, tá? De verdade. Eu uso todos os dias, praticamente. É, todos os dias. Eu uso todos os dias. Inclusive, ele é um calmante poderosíssimo. Mais ainda do que a lavanda. Eu descobri isso recentemente. O óleo essencial de Salve e Esclareia. Tá bom? Então, se você quiser, clica no link aqui em cima que eu tenho certeza que você vai gostar e você ainda vai receber uma aula especial que eu preparei pra você. Ok? E... Então, é isso. Eu acho que ficou claro, né? O que eu falei sobre as emoções negativas, sobre como lidar com isso, sobre aceitar tudo isso que tá aqui dentro que não tem problema. Você continua ser humano. E se você quiser um auxílio extra de uma coisa que é completamente natural, isso aqui é natural, é o óleo essencial puro. Pra você ter uma ideia, pra fazer um litro de óleo essencial de rosas, precisa de cinco toneladas de pétalas de rosa pra fazer um litro. Imagina só. Então, ele é super especial. Ele dura muito porque é só uma, duas gotinhas que você precisa cada vez que você for usar. Então, ele dura muito mesmo. E... E é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Espero que tenha clareado pra todos vocês. Espero que tenha feito sentido. E eu queria contar a minha experiência também porque... Pra vocês verem que acontece com todo mundo. Com todo mundo. Não é porque eu ensino tudo isso aqui pra vocês que não acontece comigo. Acontece sim. E vai continuar acontecendo. Mas é a maneira que a gente lida com isso que deixa a nossa vida mais fácil, mais leve. Sabe? A vida não precisa ter peso. Não precisa ter... Ai, tristeza. E... E a mente. Aquela mente que pensa, que pensa, que pensa, que pensa. Não. Tudo isso pode ser aliviado por uma meditação, por aceitação. Com a ajuda do óleo essencial também. vai ser aliviado porque... Essa... Essa mente que fica freneticamente pensando, ela se acalma. Então é maravilhoso. Tá? Eu super recomendo mesmo. Não é só porque é do meu marido. É também porque é do meu marido. Mas... Também porque eu sei dos efeitos que isso aqui causa, tá? Ele vai te dar uma clareza. Não é à toa que é Sálvia Esclareia. Porque ele dá uma clareza fenomenal mesmo. Pra você. Tá bom? Então é isso. Vai agora na descrição do vídeo aqui e clica no link pra você adquirir o seu. E depois me conta, tá? Aqui nos comentários se você gostou. Me manda uma mensagem. Enfim. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença aqui de todo mundo. Obrigado pelos comentários. Eu amo estar aqui com vocês. E... A gente se vê na próxima. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.